Oi pessoal, tudo bem? Tô voltando a falar com vocês e o que eu tenho uma coisa para dizer aqui, tá? É que a gente tá voltando à atividade do canal, até fazendo esse vídeo aqui para justificar essa ausência longa, principalmente aos novos inscritos no canal, por conta das minhas atividades aqui na universidade, eu acabei assumindo alguns conteúdos novos, o COISE demanda preparo de aula, toda uma questão de estrutura também para preparar as novas práticas, material, aula, a questão dos horários também acabou intensificando um pouquinho mais, mas a boa notícia é que isso já passou, já tá tudo mais organizado e com isso só vou ter mais tempo para me dedicar aos conteúdos do canal. E quais serão esses conteúdos agora que eu vou me dedicar? A atenção aí principalmente é quem tá aguardando o concurso do Ministério da Agricultura, tá? O qual a gente vai começar a trabalhar e eu já estou separando o material, já vou começar. E a estimativa é que na primeira semana de novembro, daqui uma, duas semanas, vamos colocar assim, até a segunda semana de novembro, a gente tenha conteúdos relacionados aos programas sanitários do Ministério da Agricultura. Então, o programa de sanidade de equídeos, programa de sanidade de suínos, as doenças relacionadas ao programa de sanidade de aves, fora os programas de algumas enfermidades específicas de bovinos, como de febre aftosa, brucelose, tuberculose, raiva herbívora, encefalopatia expondiforme bovina. Então, eu vou estar abordando não só a questão da doença, como você vê em algumas aulas minhas que já estão disponíveis aí, que é a introdução, etiologia, patogenicidade, diagnóstico, prevenção, aproflaxia, mas também a gente vai debater um pouquinho das normas técnicas, né? Instruções normativas, algo relacionado ao RISPO-A também, e a legislação vigente também para cada enfermidade, para cada doença aí, tá bom? Então, não percam, fiquem atentos no canal, se inscrevam, tá? E esses conteúdos mais completos, a gente vai estar abordando a carta de legislação, conteúdo mais específico, eles só vão estar disponíveis para os membros, porque também acho justo também a gente ter, né? Com relação a quem gosta, quem apoia o canal e se torna membro do canal, que é uma quantia risória, perto do valor, né? Desse conhecimento que vão estar disponíveis para vocês, tá? Que é algo bem mais simples, bem mais barato, bem mais... que realmente é um investimento para vocês, tá? Não vou, né? Comparado aí, vendo que você tem de material aí que está sendo vendido, vinculado, tá? É algo irrisório. Então, aproveito e faço esse convite para você se tornar membro do canal, torne-se membro do canal, ajude a gente, tá? E que isso é mais um reconhecimento, um investimento para você. Então, isso vai facilitar a gente ter material melhor disponível para a gente elaborar os vídeos, né? Conteúdos e tudo mais. Então, é um investimento que eu vou fazer, vou voltar a minha atenção, meu tempo aí também, para fomentar essas atividades no canal, tá bom? Então, vem muito conteúdo aí, começando a parte dos animais de produção, né? De grandes animais. Então, principalmente focado é o pessoal que está aguardando esse edital, né? Do concurso para fiscal agropecuário, né? Sanitário e também relacionado à sanidade animal do Ministério da Agricultura, tá bom? Então, a gente se vê logo mais e se atentem ao canal que em breve, em novembro, a gente vai ter novas aulas aí voltadas para essas enfermidades dos programas sanitários do mapa, tá joia? Valeu, gente, obrigado. Para você que não é inscrito, se inscreve então no canal, tá? E ative as notificações aí que em breve eles vão começar, tá bom? Aparecer aí o sininho, sempre tentando com novos conteúdos para vocês. Um abraço, gente. Até mais.